Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar da reta, tá? Então, basicamente, como na última aula, a reta é dividida em três partes. A gente vai dividir a geração de uma reta em três partes, tá? Então, basicamente, a reta vai ser dividida da seguinte maneira. Primeiramente, tudo vai recair exatamente do seguinte ponto. Quando eu tenho um ponto e uma direção. Então, todas as retas que a gente vai discutir aqui, vai gerar, a gente vai ter que dar um ponto e uma direção. E aí vai ter as minúcias, né? Os casos particulares, que é o que a gente vai ver aqui. Ah, não, tá bom. Vamos lá, eu dou um ponto e uma direção. Eu dou dois vetores, eu dou dois planos. E aí, a partir disso, a gente vai gerar as retas. Mas, basicamente, uma reta, né? Então, vamos escrever aqui, uma reta é determinada por um ponto e uma direção. Então, basicamente, o que eu preciso é um ponto e uma direção. Então, tudo que eu tenho na mão, tudo que eu pegar, né? A partir de agora, eu vou tentar recair exatamente nisso. Dei dois planos. Como é que eu consigo encontrar uma reta por dois planos? Tem que ter na cabeça, porque eu preciso de um ponto e uma direção. Então, vamos ver o primeiro caso, que é esse caso mais simples. E os outros, como na última aula, são a de venda, esse caso, tá? Que são os casos posteriores, tá? Mas vamos pegar o caso principal. Então, vamos começar com esse caso, que é exatamente reta determinada por um ponto e uma direção. em uma direção. Então, vamos pensar nesse caso aqui, tá? Então, vamos lá. Beleza. Vamos pegar um vetor, tá? Então, moralmente, o que eu quero é o seguinte. Vamos lá escrever. Eu tenho um ponto, P0, e tenho uma direção, que vai ser dada por um vetor. Então, eu quero saber se eu posso gerar exatamente o quê? Uma... Desculpa. Uma reta. Tá? Se eu posso gerar uma reta, que eu vou denotar aqui por aí. Então, a brincadeira vai ser essa. Então, vamos lá. Então, dado um vetor... Dado um vetor, que eu vou chamar de V, que é o A, I, mais B, J, mais C, K. Pega um vetor qualquer. Esse é o vetor que tem coordenadas ABC. Eu estou na base canônica. E um ponto. E um ponto. Que eu vou denotar aqui de P0. P0. Que eu vou chamar aqui de A0, ou X0, Y0, Z0. Chamar assim para não confundir com o vetor. Então, eu quero... O que é que vai existir? Existe uma única reta, R, que passa por P0. Por P0. Que passa por P0. E tem direção do vetor V. E tem a direção... Que reta é essa? É isso que a gente quer. Do vetor V. E tem a direção do vetor V. Então, vamos encontrar essa reta. A brincadeira é encontrar, né? Então, vamos ver quando é que um ponto pertence à reta. Então, um ponto P. P igual a X, Y, Z. Pertence a R. Ou seja, pertence à reta R. C e somente C. C e somente C. Lembra que R é a reta, tá? Vou escrever aqui. Pertence à reta. C e somente C. O vetor P0, P. Isso agora é um vetor. Imagina que eu tenho o quê? Aqui um ponto P qualquer, tá? Tem um ponto P. Vamos pegar... Eu estou pegando P0, P. Então, vamos pegar P aqui. X, Y, Z. E eu estou pegando X0, Y0, Z0. Então, o que é que está dizendo? Se eu tenho aqui um vetor, né? Eu tenho aqui um vetor. Então, isso significa dizer que o vetor P0, P é o quê? Paralelo ao vetor V. Esses caras aqui são paralelos. Tá bom? Então, vamos lá. O vetor P0, P for... Desculpa. P for paralelo ao vetor V. O que é isso? A gente sabe quando é paralelo. Isto é, existe uma constante real, que eu vou chamar de T, real, tal que... Tal que... Tal que... P0, P é um múltiplo. Do vetor V. É o P, P, tá? Da mesma forma que a gente fez no caso do plano, a gente pode escrever P0, P em termos da origem. Como é que a gente faz? Como? Como? P0, P, tomando O como a origem, é igual a OP menos OP0. Então, eu vou substituir na equação de cima, tá? Vou substituir em asterisco. Substituindo... Substituindo em asterisco, temos o seguinte. Eu vou deixar a parte positiva, tá? Jogar um para o lado e para o outro, somado com TV. Como é que eu vou fazer isso? Basta substituir esse valor aqui. E jogar o que eu tenho para o lado direito, tá? Então, vai ficar assim, ó. OP menos OP0. Isso é igual a TV com T, real. Ou seja, eu tenho uma equação vetorial. Como no caso do plano, mas guardado as suas proporções, aqui eu só tenho um vetor. Isso aqui é OP0 mais TV, T, real. Eu vou chamar essa equação por 1, tá? Equação 1. Essa equação vai ser a equação paramétrica, tá? Tal equação é dita, equação paramétrica, tá? Ou, desculpe, equação vetorial. Ainda não estou em coordenadas. Vetorial. Então, essa equação é a equação vetorial. Não estou em coordenadas ainda. É a equação vetorial da reta. da reta que passa que passa pelo ponto da reta que passa pelo ponto P0 e é paralelo ao vetor V. Tá? Então, essa é a equação vetorial. Só que a gente já é esperto o suficiente para saber escrever a partir da equação vetorial uma equação paramétrica. Ou seja, eu vou colocar as coordenadas do vetor. Eu tenho as coordenadas. Tá aqui, ó. Meu vetor é XYZ. Meu ponto é XYZ. Meu P0 é X0Y0Z0. E meu vetor V tá aqui, né? Então, eu posso escrever todos aqueles vetores aqueles vetores na forma dada pelas suas coordenadas. Então, vamos fazer isso. Então, beleza. Então, a gente tem a equação vetorial. Vamos seguir. Em coordenadas, né? Vamos escrever assim. Em coordenadas. Vamos ver como é que fica 1 em coordenadas. A equação 1 fica. Vamos colocar a equação 1 aqui para vocês verem. A equação 1 fica. Como é que fica a equação 1? Basta eu calcular. Lembra que o O é a origem. Então, vai ser P menos O que dá o vetor XYZ. Tá? Então, vai ficar XY mais YJ mais ZK ótimo. Igual o P0 menos O é o X0 Y0 Z0. Então, eu sei como escrever isso também. X0I Y0J mais Z0 K mais T vezes o vetor V. Eu vou escrever T vezes o vetor AI mais BJ mais CK. Ou ainda eu vou escrever isso da seguinte maneira. Eu vou juntar o que tiver aí com I J com J e K com K. Isso aqui é um T, tá? É um T. Então, vamos juntar isso aqui. Isso aqui ainda é o quê? É o X0 mais TA I mais Y0 mais TB J mais Z0 T C K O que é que eu fiz? Eu simplesmente usei a propriedade de comutar aqui dentro, a constante, e somei o que tinha X I com I J com J I I K com K não esquecendo da constante T, que vai estar multiplicada em todos esses fatores. Com isso em mãos, eu sei que JK é uma base ortonormal, são linearmente independentes, então a gente conclui o quê? Como? Como I JK JK são LI O que é que eu tenho? Eu posso simplesmente igualar cada termo ao seu respectivo índice, ou seja, I com I, J com J, K com K. Então vai ficar como? Vamos ficar com o seguinte sistema, que eu vou chamar por 2, que eu vou chamar por 2, sistema 2, é o sistema o seguinte, quem é o sistema 2? É o sistema X igual a X0 mais TA, Y igual a Y0 mais TB, e Z igual a Z0 mais TC. Olha só, isso é igual a roubar doce de menino. Esse aqui é o vetor P, esse aqui é o vetor P0, e esse é o vetor TV, somado. Ou seja, bem simples. Eu te dou um ponto e um vetor, basta eu pegar um ponto qualquer e escrever o ponto qualquer como sendo o ponto P0 mais T vezes o vetor V. Simplesmente isso e pegar cada coordenada. Então isso daqui é o que a gente vai chamar a partir de agora de equações paramétricas da reta R. Então isso aqui é a reta R, presente a reta R. Isso daqui é a chamada equações paramétricas da reta R. que passa por P0 e tem V como direção. Eu vou escrever isso de novo, tá? Umas observações, OBSs. A primeira delas é que esse parâmetro aqui, T, chama-se o parâmetro da reta. Parâmetro da reta. Tá, vamos escrever. O escalar T em 1 e 2, chama-se parâmetro. Chama-se parâmetro do ponto P, tá? 2. O vetor V, que dá a direção, ele vai ter um nome especial, tá? Que dá a direção. Todos vocês têm um nome especial, porque alguém deu. Então, alguém colocou um nome especial nesse vetor. Que dá a direção da reta. Chama-se vetor diretor da reta. Vetor. Então tem um parâmetro. T. Então V, o vetor diretor da reta. Da reta. Tá? Então, como no plano, né? A cada ponto eu tenho um parâmetro, tá? Então vamos escrever a cada ponto P da reta R corresponde um valor do parâmetro T. E a cada valor real cada valor real T o valor real T corresponde a um ponto, tá? T corresponde um ponto P pertencente a R. ou seja, ou seja, se eu te der um T você tem um ponto da reta tá? E se eu te der um ponto da reta você tem um parâmetro T associado. uma coisa que eu não quero que vocês confundam eu já percebi que vocês confundiram é encontrar esse sistema significa dizer eu olhei lá no Ava, né? Significa dizer que você substituir o valor do ponto, por exemplo, do parâmetro contra um parâmetro nas três equações esse valor tem que ser exatamente o valor do ponto né? O valor do ponto então você no plano você às vezes faz umas uns sistemas com dois parâmetros aqui é mais fácil que só tem um mas lá você tem um parâmetro P e Q e você vai ter um sistema então se você quer saber se um ponto pertence ao plano você tem que substituir encontrar P e Q e esse P e Q satisfazer as três equações a mesma coisa aqui tá? Eu te dou um ponto eu quero saber se pertence ao plano a reta, desculpa os valores T tem que ser o mesmo para cada equação se eu tenho um valor para a primeira um valor para a segunda e um valor para a terceira não existe esse T então o ponto não está na reta Beleza Vamos agora para a última parte que são as equações simétricas tá? Então a gente já sabe o que é equação vetorial já sabe o que é equação paramétrica tá aqui equações paramétricas e finalmente vamos para as simétricas tá? para ir para eu vou fazer um pouco distinto da última aula eu vou fazer toda a teoria e depois exercícios tá? Na última aula eu intercalei acho que os vídeos ficaram muito grandes o vídeo no caso beleza então agora vamos para uma nova nova equação né? que todas estão interligadas então eu vou pegar se V deixa eu pegar aqui ficou mais escura se V é igual a A mais CK estou pegando o vetor ABC tá? é o vetor diretor da reta R e é tal que então beleza então vamos colocar os exercícios é o vetor diretor da reta e é tal que e é tal que A é diferente de 0 B é diferente de 0 e C é diferente de 0 o que é que eu estou dizendo? eu tenho todas as coordenadas do vetor tá? nenhuma entrada é 0 é tal que então por 2 por 2 observe o seguinte vamos ver quem é 2 lembrar aqui né? 2 é essa essa equação observa que eu posso encontrar T aqui T aqui T aqui como é que eu encontro? nessas 3 equações basta passar o X0 pra lá e passar o A dividindo por quê? porque o A é não nulo mesma coisa pra cá passa o Y0 pra cá negativo e passa o B dividindo por quê? porque o B é não nulo assim sucessivamente até o Z então vamos fazer isso nas 3 equações temos por 2Q T vai ter 3 valores né? a priori a gente sabe que daqui a pouco se eu der um ponto eles vão ter que coincidir mas a priori vão ter T X menos X0 sobre A Y menos Y0 sobre B T deixa eu T igual a Y menos Y0 sobre B finalmente T igual a Z menos Z0 sobre C tá? sobre C só que eu acabei de dizer a gente tá encontrando um parâmetro pra cada ponto eu te dou um parâmetro eu posso ter vários parâmetros então esses T são iguais então vou igualar cada um deles ou seja eu vou ter que X menos X0 sobre A é Y menos Y0 sobre B que é Z menos Z0 sobre C e essa equação tem um nome especial como todas as outras vou chamar isso aqui por 3 tá? essa daqui é a que a gente vai chamar a partir de agora de equações simétricas tá? então essa equação 3 isso aqui é um menos tá pessoal? X menos X0 menos X0 tá? então essa equação tem um nome essa daqui são as equações simétricas da reta R então vamos escrever equações simétricas da reta R que passa por P zero na direção de V que passa por P zero na direção de V tá? então essa daqui são as equações simétricas sempre já que eu estou te dando um ponto e um vetor então eu sempre vou ter uma equação que passa por esse ponto obviamente e está na direção desse vetor beleza vamos fazer um exercício aqui exercício ou exemplo como queira então escreva escreva as equações vetorial paramétricas e simétricas simétricas da reta R R que passa por P zero igual a 1 2 e 3 e é paralela ao vetor V igual a 4I mais menos 2J menos 5K além disso verifique se A igual a 5 0 e menos 3 e B igual a menos 1 3 e 2 pertencem a R um exercício simples eu vou deixar fazer os exercícios mais robustos e mais complicados a níveis da prova tá pessoal depois vocês forem estudando as duas últimas aulas vão ser exercícios sim Moisés professor pode repetir quais são os escalares do vetor V por favor 4 menos 2 e o outro 5 5 5 tá 5K então beleza vamos lá é beleza aí é gosto freguês começa por onde tu quer por onde tu quiser tá por exemplo a mais simples a gente sabe eu tenho um ponto eu tenho um ponto qualquer então a mais simples seria pegar o ponto qualquer né então solução né vou pegar um ponto qualquer é XYZ e aí eu tenho o que meu ponto P0 tá ali ó 1 2 e 3 somado com TV somado com TV deixa eu só ajeitar aqui pra ficar na linha né pelo menos T vezes o vetor V entrada do vetor V na primeira coordenada 4 na segunda coordenada menos 2 na segunda coordenada menos 5 pronto essa daí é a primeira reta tá primeira equação que equação é essa paramétrica então bota aqui equação paramétrica tá como a gente tá simplesmente aprendendo vamos fazer todas mas essa é a equação da reta tá bom vamos fazer agora sei lá simétrica que é mais simples né já que eu já tenho uma paramétrica então vamos achar simétrica ainda e por último a gente faz a vetorial ainda eu tenho bem simples né x menos 1 sobre 4 x menos 1 sobre 4 é igual a y menos 2 sobre menos 2 que é igual a z menos 3 sobre menos 5 essa equação o que é que eu fiz é exatamente assimétrica o que é que eu faço eu passo meus pontos pra lá dependendo do sinal positivo passa negativo negativo passa positivo e passo dividindo meus múltiplos de t com seus respectivos sinais porque eu quero que todos os t fiquem sem sinal ó lembra aqui ó ó t, t, t então acabou acabou essa é a equação bem simples equação simétrica tá e finalmente a equação vetorial ah pessoal queria começar da vetorial vetorial comece da vetorial ninguém tá ali proibindo você tá no país livre então comece essas daí são mais simples você faz rápido de cabeça inclusive então vamos fazer a vetorial a vetorial qual é a equação vetorial? além disso a gente tem a vetorial qual é a equação vetorial? é dizer que op é igual a op0 mais tv mais tv mais tv olha isso aqui eu sei quem é quem é meu vetor p0 onde p0 é 1, 2, 3 v é o vetor 4, menos 2 e menos 5 e p é o vetor x, y, z então qual é a equação vetorial? portanto a equação vetorial é x, y mais y, j mais z, k igual a o p0 menos o zero então é i mais 2j mais 3k mais t que multiplica o vetor v quem é o vetor v? 4, menos 2 e 5 então dá 4i mais ou é menos né? desculpa 4i menos isso menos 2j estou olhando aqui para agilizar menos 5k pronto essa daqui é a que a gente vai chamar de equação vetorial ou seja muito simples quem tiver dúvida acompanha então bisu equação paramétrica p x y z então vou entrar aqui o x o y o z p0 então vai entrar as coordenadas do p0 mais tv então vai entrar as coordenadas do vetor v então isso é p igual a p0 mais tv e apaga para depois dizer que eu estou ensinando o bisu para vocês encontrar t muito simples jogo todos os elementos o lado esquerdo da equação e divido pelas pelas constantes que estão acompanhando t inclusive com seus sinais tá? depois eu igualo eles e finalmente aqui você vai trabalhar um pouquinho mais a vetorial mas que também não é difícil tá bom? tá e os pontos pertencem ou não pertence? professor eu escolho aonde para substituir amigo aonde você quiser você pode escolher aqui pode escolher aqui ou pode escolher aqui gosto do freguete tá? então vamos substituir a primeira nas equações paramétricas tá? é vamos lá é equações paramétricas opa vetor desculpa aqui verifiquemos verifiquemos que A e B pertencem verificamos C C A e B pertencem a R tá? então como é isso? quem é A? eu não me lembro quem é A deixa eu olhar aqui para vocês 5 0 e menos 3 então vamos na paramétrica vamos lá verificar a paramétrica cadê a equação paramétrica? tá aqui ó eu tenho o valor de x, y, z esse carinha aqui ó é x, y, z vamos substituir lá então é 5 igual a 1 mais 4t 0 igual a 2 menos 2t e é esqueci menos 3 menos 3 igual a 3 menos 5, 3 3 menos 5t certo? 5 0 e menos 3 perfeito então eu vou fazer a continha eu tenho que chegar com o mesmo t o primeiro t dá quanto pessoal? o primeiro t dá 5 mais 1 dividido por 4 então dá t igual a 6 sobre 4 que por 2 dá 3 meios então eu tenho que chegar a 3 meios no de baixo tá? eu tenho que chegar a 3 meios no de baixo o de baixo vai dar quanto? vai dar 2 mais 2t t igual a 1 e o terceiro vai dar t igual a 0 ou seja eu tenho 3 parâmetros distintos significa dizer que não pertence então portanto A não pertence a R tá? vamos só conferir que é um vetor A pra saber se fez certo 5 0 e menos 3 isso 5 0 e menos 3 então 5 aqui 5 tá errado né pessoal? obrigado por vocês me ajudarem é esse aqui é 1 né? 5 menos 1 dá o que? 5 menos 1 dá 4 4 dividido por 4 dá 1 já encontrei um erro aqui vamos pro outro é 0 mesmo? 0 jogo 0 aqui passo 2 dividido beleza esse aqui tá certinho esse tá certo esse tá certo vamos pro último ainda tem uma chance né? de ter errado o último aqui quem é o Z? menos 3 menos 3 quando eu passo menos 3 dá menos 6 pessoal vocês já viram que eu sou horrível de conta né? menos 6 menos 6 dividido por menos 5 dá 6 quintos mas mesmo assim o sorte o último o último parâmetro não é 1 ah Rússio e como é que iria pertencer se o último parâmetro fosse exatamente 1 tá? pode falar de certa forma você tá calculando aí por essa equação aí a outra equação a simétrica né? que você joga pro lado e divide automaticamente não de certa forma não eu não tô calculando eu tô calculando um parâmetro só um parâmetro não tô calculando equação nenhuma a equação eu calculei aqui sem valores a equação é essa a simétrica o que eu tô fazendo é encontrar um sistema de equações onde tem uma variável eu tenho um sistema de 3 equações com uma variável como é que eu encontro a solução substituindo encontrando o valor de t em cada uma delas e vendo se são iguais se forem iguais o ponto pertence a reta se forem diferentes um deles se for diferente pelo menos um aqui já é diferente então o ponto não pertence à reta ok? isso você pode usar qualquer equação como eu disse você poderia vir aqui e usar vamos ver o que que acontece se eu usar essa equação façam outro o B vou fazer o B façam outro vamos ver isso aqui se eu substituir o 5 usando a equação paramétrica isso daria 5 menos 1 sobre 4 isso daria 4 sobre 4 isso daria 1 ok então se der 1 eu tenho que chegar a 1 aonde? eu tenho que chegar a 1 aqui também são 3 números iguais eu não posso chegar a 1 distinto então vamos substituir no segundo 0 menos 2 menos 2 dividido por menos 2 1 beleza 0 menos 2 sobre menos 2 isso aqui é menos 2 dividido por menos 2 1 ótimo 1 igual a 1 perfeito terceiro menos 3 desculpa menos 3 menos 3 menos 6 dividido por 5 menos 5 menos 6 quintos opa então esse último já falha mesma coisa então vamos lá é menos 3 menos 3 aumentei um é sobre menos 5 isso aqui é 6 quintos então a pergunta que você poderia fazer Moisés ou qualquer um é professor eu posso substituir esse ponto em qualquer uma das equações sim é equivalente tá mas você não está encontrando a equação simétrica tá eu acho que foi isso que você quis dizer ok sim pode falar alguém que está com a mão levantada na pele sou eu professor acho que foi essa pergunta também que Moisés fez eu pensei o seguinte era pegar a equação simétrica e substituir cada valor pelo ponto A foi o que a gente acabou de fazer isso é indiferente como eu disse a vocês e aí você pode fazer mais você pode vir e substituir aqui igualar termo a termo você pode vir aqui igualar termo a termo e encontrar o valor de T é igual mesma coisa o que você vai estar fazendo é como você disse que as equações são interligadas entre si elas são iguais elas não são interligadas se eu te dou um ponto e um vetor essas três equações são iguais tá você não vai ter ambas são meios de chegar ao mesmo fim exatamente você não vai ter como encontrar um Moisés e o Danilo outro e o a Jusinei de outra não a equação é a mesma se eu te der um ponto e um vetor aí daqui a pouco a gente vai ver que as coisas podem ir diferenciando se eu te dou outros entes aí cada um pode escolher uma forma de encontrar esses entes tá por exemplo qual era a gente poderia pegar a gente tem um vetor aqui né eu quero um vetor que é paralelo a esse vetor e a gente escreveu qualquer múltiplo dele né qualquer múltiplo dele por exemplo aqui ó qualquer múltiplo dele tá aqui né cadê aqui ó qualquer múltiplo dele eu poderia escrever em vez de t 2t sem nenhum problema a gente chegaria na mesma equação tá o 2 simplesmente era um parâmetro aí que eu ia passar a dividir em algum momento tá bom mas eu não vou complicar a cabeça de vocês o que é que eu quero dizer a vocês eu quero dizer que simplesmente essa equação essa equação e essa equação são as mesmas perfeito beleza aí mostrem aí o outro vetor tá aí eu vou fazer essa continha e ver se dá tá então perfeito vamos agora se eu te dou dois pontos eita peraí dou dois pontos aí eu tô fazendo um ponto um vetor se eu te dou dois pontos o que danado é é o que eu tenho né vamos ver é que eu tenho então vamos pra segunda parte aqui da primeira dessa primeira parte da aula ou melhor a gente vai dividir né então vamos pra segunda parte que é o seguinte reta determinada por dois pontos então agora eu tenho eu quero encontrar a reta determinada por dois pontos simples também né se vocês se saíram bem na prova é vocês se saíram bem na prova né vocês vão ter dificuldade de encontrar isso porque eu te dou dois pontos a gente sabe que por todos os dois pontos passa um vetor eu consigo calcular um vetor e mais a cada dois pontos eu tenho uma única reta então perfeito basta eu pegar esses dois pontos escolher aí a ordem do freguês aonde começa o ponto e onde termina cada um vai escolher mas as retas serão equivalentes tá serão equivalentes então vamos dar dois pontos né dou dois pontos aqui ó p1 p2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 a gente sabe que isso aqui passa um vetor p2 p1 em particular passa uma petra eu acho perfeito primeiro encontra o vetor p2 p1 depois pega um dos pontos ou p1 ou p2 e pega o ponto p genérico e faz tudo que eu fiz anteriormente ou seja tudo vai recair no caso anterior simples vamos lá então pega dois pontos obviamente dois pontos distintos pelo amor de Deus p1 diferente de p2 senão não posso fazer nada se eu só der um ponto adianta de nada tá p1 diferente de p2 aqui ó p1 desculpa p1 diferente de p2 óbvio né não posso ser pontos iguais por iguais não posso fazer absolutamente nada beleza então vamos lá considere desculpa considere dois pontos dois pontos que eu vou chamar de p1 e p2 p1 x1 y1 z1 e p2 igual a x2 y2 z2 tá então com esses irmãos o que é que eu tenho eu tenho simplesmente posso encontrar o vetor v tá então dessa forma né dessa forma por dois pontos passa uma única reta passa uma única reta que eu vou chamar de r reta r que passa por um desses dois pontos tá que passa isso aqui é r né v né r que passa por um dos pontos tá um dos pontos e tem a direção eu não vou complicar acabei de dizer tem a direção de v e quem é o v eu sou esperto vou pegar quem p2 p1 tá ou p1 p2 tá ou p1 p2 tá vou pegar em ordem aqui sou meu aficionado por simetria então vamos pegar p1 p2 porque foi como eu escrevi aqui tá só pra não ter que mudar a figura vou pegar aqui p1 p2 então isso aqui é p1 p2 p2 menos p1 perfeito só que a gente já sabe fazer isso a gente acabou de ver quando é que um ponto que passa por p1 ou por p2 e tem a direção de v né gera essa reta quando exatamente o que o vetor é um múltiplo desse vetor p1 p2 tá então que vetor é esse o vetor p qualquer aí você escolhe p1 ou pp2 tá bom aí é gosto do freguês então vamos pegar p1 p tá já que eu peguei p1 aqui então vamos pegar p1 p então vou pegar um ponto p aqui p então vou pegar agora olhar o vetor quem esse vetorzinho que vetor é esse esse vetor é p1 p ou seja p menos p1 então p1 p tem que ser múltiplo de p1 p2 tá assim 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 p igual a x yz pertence a r c e somente c c e somente c p1 p é t p1 p2 não tem real aí pessoal é só repetir tudo que a gente fez porque equivalentemente p1 p é tv essa é a equação vetorial que eu posso simplesmente pegar uma origem e encontrar quem é o valor de p é p op igual a op1 mais tv tá e a gente cai tudo que a gente fez anteriormente daí do que foi feito eu não vou repetir daí o que foi feito do que foi feito a gente já sabe a gente sabe o que a gente sabe que op é op1 mais tv t real sabe que vou chamar de 1 além disso sabe que x yz é igual a x1 y1 z1 mais t vezes o vetor v só que o vetor v é quem pessoal é p1 menos p2 ou p1 p2 é p2 menos p1 então vamos só fazer um bisu aqui quem é p1 p2 é x2 menos x1 y2 menos y1 z2 menos z1 então vou substituir aqui depois eu apago isso é t que multiplica x2 menos x1 t que multiplica y2 menos y1 t que multiplica z2 menos z1 lembrem que esse p1 e p2 são dados e essa é a equação 2 tá essa é a equação 2 e finalmente finalmente é certo a equação paramétrica finalmente finalmente depois eu vou escrever o nome delas aqui mas vocês já sabem finalmente como é que eu encontro a equação paramétrica passo isso aqui dividindo divido a minha diferença não o ponto p é o ponto qualquer depois eu disse que o múltiplo dele é p1 p2 não dá não dá pra ver nessa figurinha ó pessoal esse aqui é meu ponto p2 esse aqui é meu ponto p2 esse aqui é meu ponto p1 esse aqui é meu ponto p1 p2 ou seu desculpa meu vetor esse aqui eu tenho um vetor e eu vou pegar um ponto p da reta qualquer ele pode tanto estar aqui como pode estar acima eu peguei aqui por facilidade do desenho e pego esse vetor agora pp1 ou seja p1p é p menos p1 então esse vetor é múltiplo desse vetor maior aqui correto? sim ou não? aqui Valdelane isso aqui é p1 p2 isso é um vetor vou te dar os pontos você encontra o vetor então qualquer ponto que eu pego da reta qualquer ponto da reta se eu tiro a diferença com p1 ou p2 ele vai ser múltiplo desse vetor p1p2 porque ele está na reta ele está na reta e é exatamente aí a sacada porque ele qualquer e ele vai me dar uma equação ele vai me dar equação qualquer eu não sei quem são esses caras eu vou exatamente lidar esses elementos aqui esses elementos aí vem a outra sacada desde o começo eu disse que esses vetores aqui não são iguais não são iguais como eles não são iguais esses elementos aqui se eu peguei certo é x2 menos x1 isso y2 menos y1 e z2 menos z1 isso esses caras aqui não pode ser zero porque x2 é diferente de x1 y2 é diferente de y1 z2 é diferente de z1 pelo menos um deles tá ok? esses caras aqui todos eles são distintos os três as três coordenadas é isso que eu tô dizendo então essa diferença nunca vai ser zero então eu posso passar ela pro lado esquerdo quando eu pegar a diferença então pegando a diferença vocês vão ver que é igual pessoal x menos x1 x2 menos x1 esse aqui é o t primeiro t que vocês vão ver que todos vão ser iguais que é um único t tá? porque pra cada ponto eu te dou um t então o outro aqui y menos y1 y2 menos y1 só um exagero da fala t igual a z menos z1 z2 menos z1 ora se eu tenho pra cada ponto um único t não Valdelana eu tenho que pegar um ponto da reta se eu não pegar um ponto da reta como é que eu vou encontrar o vetor a reta? o ponto genérico eu tenho que pegar um ponto genérico na reta se eu pegar um ponto genérico fora da reta não é ponto genérico né? eu já vou saber que ele tá fora o ponto genérico ele é sempre um múltiplo exatamente porque eu quero que ele esteja na reta tá Valdelana? então esse vetor esse ponto aqui pessoal eu desculpa esse ponto eu vou sempre pegar na reta por quê? porque eu quero exatamente que esse cara seja múltiplo dele se eu pegar um ponto aqui um p aqui esse vetor não é múltiplo desse tá ok? ele não é múltiplo dele eles não são paralelos então o que eu quero é sempre pegar um ponto na reta e pegar essa diferença do meu p1 e depois pegar o p1 e p2 por quê? porque esse vetor sempre vai ser paralelo a esse sempre vai ser um múltiplo tá bom? então daí o que é que eu concluo? eu concluo minha equação última equação assimétrica x menos x1 x2 menos x1 y menos y1 z2 menos z1 isso daqui é equação vetorial equação paramétrica e finalmente equação simétrica tá? isso todos elas são equações da reta r não esqueçam disso tá? é... beleza então é a mesma coisa então vou te dar dois pontos deixa eu fazer logo um exercício tá esse é tão simples que eu nem anotei nada aqui de exercício mas vamos pensar aqui peço com vocês exercício vocês verem que não é difícil exercício pega dois pontos sei lá vou pegar aqui um ponto P1 ponto P pra não ficar pra vocês não ficar viciados nesse negócio de P1 P2 tá? então não viciem nisso 1, 2 e 3 e o ponto Q igual a pra ficar fácil aqui as contas 2 1 e 0 tá? ou seja primeira coisa é que P não é igual a Q primeira coisa é isso então seja seja P igual a isso e Q igual a isso então encontre encontre a reta que passa por que? a reta gerada a reta gerada por estes pontos beleza vamos lá solução tem um ponto P 1, 2 e 3 não vou nem botar a nomenclatura de ponto pra vocês não se perderem 2, 1 e 0 ah, professor peraí, não mas se eu pegar numa coordenada aqui num espaço olhei aqui no computador a ordem é diferente bem aí usem a a engenhosidade de vocês botem esses pontos aí onde vocês quiserem o que vocês tem que saber é que isso aqui gera um vetor então vamos encontrar esse vetor aí ah, professor eu não quero esse vetor eu quero esse vetor ótimo faça esse vetor aqui é P e aqui é Q você quer o vetor PQ o Moisés e o Nino quer o vetor QP paciência é gosto de vocês fiquem à vontade tá então eu vou pegar esse por que? porque eu quero pegar isso simplesmente posso pegar qualquer outro? pode pegar qualquer outro qualquer direção tá então vamos pegar PQ assim então vamos pegar P Q então eu quero o vetor esse vetor vou botar os pontos em vermelho P e Q só para e esse essa seta preta é o vetor PQ que é Q menos P quem é esse vetor? Q PQ é Q menos P é 2 menos 1 1 1 menos 2 menos 1 e 0 menos 3 menos 3 menos 3 menos 3 beleza já tem o vetor PQ agora vou lá no meu danado da minha eu sei que por todos os dois pontos passa uma única reta então vamos pegar a reta aqui e aí professor beleza peguei a reta e agora? agora você escolhe amigo onde você bota o P o ponto qualquer o R vamos chamar R de ponto qualquer eu posso colocar o R aqui eu posso colocar o R aqui eu posso colocar o R aqui gosto é de vocês tá? posso pegar o vetor QR posso pegar o vetor PR tá? e posso pegar o vetor RP sem nenhum problema ou RQ tá? para didaticamente para ser um cara mais didático que não é nunca meu caso né? sou um cara que tem muita dificuldade dessa coisa de didática e eu peço desculpas mas eu vou tentar eu vou pegar um cara aqui mas por que aí didaticamente é mais fácil de ver? peguei um R qualquer X Y Z um ponto da reta então eu tenho que pegar um ponto da reta qualquer genérico porque eu tenho que gerar essa reta então por que didaticamente é mais fácil você pegar aqui? porque é mais fácil você verificar que esse vetorzinho que tá em azul ó ele é múltiplo do vetor grande que tá em preto ou seja observa que parece que o vetor que tá em preto é quase duas vezes maior que o vetor que tá em azul não sei então que múltiplo é esse? T um número qualquer T a gente vai ver que a gente pode dependendo do que eu dei a vocês na questão encontrar esse T mas você percebe olha só você não percebe que isso daqui é maior ou está paralelo ali é múltiplo desse outro cara aqui não? olha só a figurinha então é isso que eu quero dizer ali atrás então pega o R eu vou pegar o R PR então seja R agora seja R um ponto qualquer da reta peguei um ponto qualquer da reta então o que é que eu quero? eu quero que o vetor PR ou seja PR ele é T PQ já tenho tudo eu tenho o P tenho o PQ e tenho o R que é exatamente o que vai me dar a equação olha perfeito perfeito então é simples então daqui eu sei que eu posso escrever escrever isso como isso aqui é equivalente a OP igual a desculpa R menos P OR igual a OP mais T PQ isso vem da onde? da equação vetorial ah Brunson não mas eu não quero fazer esse negócio de equação logo vetorial não eu já sei quem são os caras então beleza daqui a pouco a gente volta pra isso tá? ah tá bom não quer? então tá bom perfeito como é que a gente tinha no outro? no primeiro exemplo que eu dei a gente tinha um vetor vamos vamos recapitular a gente tinha um vetor V eita peraí eu tenho um vetor V é o vetor PQ 1 menos 1 e menos 3 perfeito eu tinha um ponto opa eu tenho um ponto que é o ponto P é 1 2 3 se eu tenho um vetor V e o ponto P eu tenho uma reta então opxi aqui tá muito mais simples não preciso fazer esse negócio de vai e volta vai e volta então eu já sei quem é quem é o R X Y Z quem é o vetor P 1 2 3 quem é o vetor diretor V 1 menos 1 e 3 P menos T menos 3T essa é a equação da reta que a gente pensou da cabeça agora equação para a meta vocês podem brincar com os primos de vocês dê dois pontos eu vou te dar uma reta pronto simples dúvidas como é que vocês vão tirar essas dúvidas praticando ah professor mas e aquele negócio que tu tava fazendo antes chegar na vetorial ah então você quer uma coisa mais mais digamos assim andar um pouquinho mais não tem problema a gente não tem o vetor PQ então vamos escrever o vetor PR em termos da origem então basta você pegar o vetor PR né e escrever como sendo OR menos OP tá simples e aí eu vou substituir substitua isto em asterisco vamos chamar dois asteriscos né cadê os dois asteriscos dois asteriscos sumiu né que eu escrevi inscrito aqui mas então substitua isto em vamos fazer assim PR igual a R menos OP e sabemos que que a gente sabe o que pessoal dessa figurinha a gente sabe que o vetor PR é múltiplo de PQ então vamos escrever isso e sabemos que PR é T vezes PQ T real T real ótimo então vamos substituir o PR aqui então substituindo é OR igual a OP mais T PQ ou seja o R lembra que é meu XYZ XY mais YJ mais ZK o P é 1 2 3 I mais J mais K e o PQ foi o danado que eu encontrei que é 1 menos 1 e menos 3 I menos J menos 3 K essa é a equação o que pessoal? vetorial tá? equação vetorial como é que eu acho a simétrica? basta o que? jogar esse cara pra cá esse cara pra cá esse cara pra cá e passar dividindo as constantes que estão em T igualar todos os T então por fim quem é a equação simétrica X menos 1 igual a Y menos 2 dividido por menos 1 igual a Z menos 3 dividido por 3 deixa eu só conferir se é isso mesmo é dividido por 3 perfeito me deu um valor de XYZ de tal forma que esse cara pertence à reta tá? eu tenho que encontrar valores que essa é a última igualdade é satisfeita isso aqui é a equação simétrica simétrica então eu quero valores de XYZ de tal forma de tal forma que esses elementos sejam iguais né? então não é difícil perceber se eu pegar sei lá qual o valor que isso daria todos iguais valor de XYZ de tal forma que esses números são iguais alguém tem um valor aí simples sim ou não então pergunta encontre um ponto na reta acima tá? eu quero um ponto da reta como é que eu encontro um ponto? a gente deu um ponto e me mostrou que pertencia a reta e eu quero encontrar um ponto como é que eu faço isso? exercício encontre um ponto nessa reta como é que eu encontro um danado de um ponto nessa reta tá? é isso que eu quero tá bom? então vocês percebam o que é o que? a mesma coisa o que vocês precisam entender bem é como vocês conseguem com um ponto e um vetor calcular gerar a reta porque se eu te dou dois pontos você sempre vai conseguir um vetor e vai sempre conseguir um vetor paralelo a esse vetor óbvio tá? e se eu te der agora dois planos o que danado acontece? eita agora pronto porque danado dois planos vai me gerar uma reta vamos lá se eu te der dois planos assim observe paralelos eu não tenho como gerar uma reta daí né? as retas desse cara ou seja os vetores desse cara são paralelos mas ele não se toca tá e se eu te der um vetor como se um plano como se fosse um livro ver se eu consigo desenhar tá? sou bom mas em desenho mas acho que estiquei muito se eu te desse um plano assim quer dizer te desse dois planos assim tem um plano um e um plano dois que é isso aqui no meio é o que? uma reta então existe a possibilidade de eu te dar dois planos e pedir uma reta tá? agora não existe obviamente a possibilidade de eu te dar duas retas e pedir o plano tá? a gente não aprendeu isso lá então a gente só aprendeu lá lembra quando a gente viu o plano vamos relembrar são três pontos não colineares um ponto e dois vetores não colineares e um ponto e um vetor perpendicular ao plano agora a gente tá aprendendo no reto a reta eu te dou um ponto e um vetor que é o vetor diretor te dou dois pontos a partir desses dois pontos você gera o vetor diretor e chega a reta e te dá dois planos dois planos com que configuração? com essa configuração se eu te dou dois planos a interseção desses planos tá aqui ó é uma reta e como é que eu vou gerar isso? vamos fazer agora tá? que é a última parte da aula é vamos lá vamos fazer a reta determinada por dois planos tá? pra finalizar e vamos fazer mais um outro exercício certamente mais um tá então vamos lá então do desenho bobinho aqui que eu pensei né que é esse aqui então a gente tira a conclusão de duas coisas o plano não podem ser paralelos esses planos não são paralelos e esses planos não são coincidentes ou seja eles não são assim e nem tão pouco um tá dentro do outro ou um é igual ao outro tá? então essa possibilidade pra gerar reta essa e essa não existe então só existe essa possibilidade tá? e eu nenhum momento tô dizendo que os planos são perpendiculares a priori tá? eles podem ser imagina uma folha né duas folhas né? assim ó duas folhinhas assim minhas notas aqui isso daqui que é formado no meio né? é exatamente a reta tá? exatamente a reta então vamos ver como é que a gente faz isso então vamos o último ponto terceiro ponto né? a gente viu deixa eu só numerar aqui pra ficar mais claro pra vocês cadê o negócio a gente viu um ah tô chamando de número né? um aqui é dois dois tá? opa a gente tá entrando aqui é o número aqui vai ser a parte dois e finalmente vamos pra parte três tá? parte três quem é a parte três é reta determinada por dois planos tá? então vamos lá então vamos pegar a reta determinada por dois planos dois planos quaisquer não a gente já tirou algumas possibilidades então vamos lá sejam pi 1 e pi 2 dois planos tá? eu já disse alguns algumas posições que eles não podem ter tá? não paralelos e não coincidentes cujas equações eu sei encontrar e eu tô dando a vocês cujas equações são cujas equações são o plano pi 1 tem a equação a1x mais b1y mais c1z mais d1 igual a zero o plano pi 2 tem a equação a2i a2x mais b2y mais c2z mais d2 igual a zero dei 2 planos perfeito então vamos ver se esses planos vão cortar uma reta se eles não são planos paralelos nem coincidentes então eles só podem ser como uma folhinha do livro então note que é note que deixa eu escrever assim note que estes planos se cortam em uma reta em uma reta indicada por a reta é exatamente a reta que é a interseção dos planos eu dou dois planos que não são paralelos não são coincidentes então elas tem um ponto de interseção nesse caso não é um ponto é uma reta então é a reta formada por quem? por esse cara aqui a1x mais b1y mais c1z mais d1 igual a zero a2x mais b2y mais c2z mais d2 igual a zero tá e cuja equação é essa? não são equações do plano eu estou igualando as duas a zero exatamente os planos fazendo que os dois planos são zero e eu vou começar a fazer tem que fazer umas continhas não é a equação da reta eu não dei nenhuma reta dessa forma nenhuma reta da gente foi vista dessa forma a gente tem que ver se a gente consegue colocar uma dessas retas da forma como eu já conversei aqui então vamos lá então vamos ver quais são as formas são duas formas é bem simples então vamos lá e cujas equações porque equações no plural porque podem ser três simétrica paramétrica e vetorial podem ser obtidas de duas maneiras duas maneiras a gente vai obter isso de duas maneiras vamos para a primeira então a gente sabe que o que qual a primeira que a gente aprendeu aqui até agora a gente aprendeu que para calcular gerar uma reta eu preciso de um ponto um ponto e um vetor diretor então vou ter que ir atrás desse negócio a primeira coisa a gente só aprendeu duas formas de calcular é com um ponto e com um vetor diretor ou com dois pontos tá então a primeira coisa que eu tenho que pegar é um danado de um vetor diretor dessa reta ou um ponto no caso e um ponto vamos começar por aí então vamos pegar o primeiro o primeiro caso né primeiro é vamos lá para escrevermos eu vou dar uma receita de bolo para vocês tá e aí a gente vê na aplicação como é para escrevermos as equações da reta que eu vou chamar de R precisamos de um ponto e um vetor ponto tá e do seu vetor diretor V a gente já sabe uma coisa importante que coisa importante é essa que dados dois planos eu encontrei eu consegui encontrar o vetor normal quem é o vetor normal desse plano 1 é A1 B1 e C1 e quem é o vetor normal do plano P2 P2 é A2 B2 e C2 isso a gente já sabe das aulas passadas quem não estudou as aulas passadas estude sejam N1 o seu vetor diretor o vetor normal do primeiro plano tá é A1 I mais B1 J mais C1 K e N2 vou voltar aqui embaixo tá sejam isso e N2 o A2 I mais B2 J mais C2 K vetores normais dos planos P1 e P2 vetores normais dos planos P1 e P2 respectivamente tá como a reta R está contida no plano P1 e P2 tá a reta R está contida no plano P1 e P2 né olha só como R está contida está contida no plano os planos né P1 e P2 vamos fazer uma figurinha pra ver isso aqui tá então imagina que eu tenho dois planos né tem dois planos aqui dessa forma e tem uma reta que é a que está contida nos dois planos a única possibilidade deixa eu colocar de outra cor a única possibilidade da reta estar tanto no plano 1 como no plano 2 é essa é exatamente essa junção deixa eu pegar uma reta que não está no plano de baixo se eu pegar uma reta que não está no plano de lado né então a única possibilidade minha reta é essa aí a gente aprendeu como é a reta o vetor normal o vetor normal ele fura o plano então se eu tenho aqui P1 e aqui P2 então meu vetor normal ele fura esse plano aqui ele é um cara que sai aqui né o do P1 esse aqui é o vetor normal e o meu vetor N1 né que eu chamei e meu vetor normal do P2 é um cara que também está furando o plano eu vou colocar aqui só para vocês terem a perspectiva tá P2 é um cara que também está furando o plano isso aqui é o N2 porque ele é perpendicular é o normal ele é perpendicular ao plano perpendicular ao plano tá mas que coisa interessante a gente tem que ter um vetor diretor ora a gente tem que ter um vetor diretor né eu sou ah beleza vou dar um zoom nessa figura o vetor diretor dessa reta pode ser para cima ou para baixo como eu disse é o gosto é do freguês eu gosto sempre apontando para cima né coisas boas então vou colocar aqui um vetor diretor não sei se está dando para enxergar vou deixar ele bem escuro aqui esse vetor diretor azul deixa eu ver se eu consigo uma cor mais mais que chama mais atenção talvez o amarelo perfeito o amarelo não ficou horrível como o outro aqui aqui ficou bom pronto o roxo ó eu vou supor esse cara aqui o meu vetor diretor da reta vocês conseguem ver nessa figura eu sei que a figura não ajuda se existe alguma relação com n1 e v e n2 e v vamos fazer na perspectiva eu vou puxar o vetor n1 até tocar o vetor v como é que eu puxo isso aqui eu puxo isso aqui tocou então ele forma um ângulo de 90 graus mesma coisa eu vou fazer com esse cidadão vou puxar ele até o vetor v tocou ele vai formar um ângulo de 90 graus ou seja os vetores são perpendiculares ao vetor n1 é perpendicular ao vetor diretor da reta interseção a reta que eu quero encontrar e o vetor n2 também opa vamos anotar essas informações aqui como r está contida nos planos eu vou deixar a figurinha pi 1 e pi 2 aí vou voltar com minha cor mais escura então olha só v é perpendicular a n1 e v é perpendicular a n2 professor não sei o que é perpendicular deveria saber isso é a primeira parte tudo aqui que você viu na primeira parte vai ter que ser aplicado aqui tá então v é perpendicular a n1 e v é perpendicular a n2 ótimo vamos deixar essas informações aqui perfeito v é perpendicular a n1 e v é perpendicular a n2 então qual era o vetor que eu posso encontrar que vai ser perpendicular exatamente a n1 e a n2 a gente já aprendeu isso a gente já aprendeu isso né a gente já aprendeu que o único vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo é o produto vetorial se um entre o outro sai eu tenho que pegar o sentido contrário tá então vamos escrever isso então isso acontece na figurinha a gente vê perfeito estamos vendo que v é perpendicular a n1 e v é perpendicular a n2 logo 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 podemos podemos considerar então os únicos vetores que são perpendicular aos dois aqui se v é perpendicular a n1 e v é perpendicular a n2 significa dizer que n1 é perpendicular a n2 então a gente sabe que v é o produto vetorial a gente pode considerar v como sendo o produto vetorial de quem os dois vetores que eu tenho em mão quem são únicos os dois vetores que eu tenho em mão o normal do plano 1 o normal do plano 1 com o normal do plano 2 logo podemos considerar v como sendo o n1 vetorial n2 ou qualquer múltiplo dele ou qualquer múltiplo dele a gente sabe que pode ser qualquer múltiplo ou o que é isso qualquer múltiplo ou v paralelo a n1 vetorial n2 por isso que esse daqui ficou para o final é a cereja do bolo é o que vai requer de vocês estudar um pouquinho mais então vamos determinar um ponto dessa reta o vetor já tem dois planos que se interceptam ou seja não são aqui em cima não são paralelos e não são coincidentes então se interceptam então dei dois planos sem encontrar o vetor normal de um e do outro então quem é o vetor diretor que pega exatamente na reta e vai dar a direção da reta que é a interseção desses dois planos exatamente o produto vetorial das duas normais tá porque porque v1 é perpendicular a n1 e v1 v é perpendicular a n1 e v é perpendicular a n2 os únicos vetores que são perpendicular a eles seria o próprio vetor o que? produto vetorial desses dois vetores beleza só que isso não é suficiente isso não é suficiente você me disse que preciso de um danado de um ponto tem que procurar o ponto agora vamos procurar o ponto é o ponto p0 então vamos escrever né então já tem o vetor guarda isso aqui isso aqui é o vetor que vai ser o o candado tá é vamos determinar um ponto da reta tá vamos agora agora determinar determinar um ponto da reta de r isso aqui é meu vetor tá aqui o r isso aqui é r isso aqui é v não confunda de r isto é um ponto que tá onde um ponto p0 deixa eu pegar um p0 aqui que tá na interseção né de pi1 e pi2 se eu pegar um ponto que tá na interseção esse cidadão tá aqui ó esse cidadão tá aqui óbvio tá é o único ponto que se intercepta os dois plot tá beleza é observa o seguinte né então vamos lá pessoal antes de eu continuar um pouquinho observa que isso aqui é uma figura só pra não confundir isso é uma figura de perspectiva tá o plano continua aqui tá o plano continua aqui e o plano continua lá atrás tá é um plano eu só escolhi a parte que toca né então só pra vocês terem uma ideia se eu quiser dar um zoom nessa figura vamos deixar aí no vídeo essa figura o que eu tô fazendo é isso aqui né ó se eu quisesse dar um zoom nessa figura né o que eu tô fazendo é exatamente isso aqui né é então isso aqui é um plano isso aqui é outro e aqui eu tenho a reta que intercepta tá isso aqui é um plano isso aqui é outro π1 π2 e eu tenho a reta que intercepta tá tem o vetor normal aqui o vetor normal daqui tá e tem o vetor que eu quero que é o vetor diretor tá o vetor diretor vocês vão ver que a figura é indiferente você não vai precisar desenhar a figura pra encontrar se eu dou dois planos tá porque porque você já tem tudo que precisa vocês vão ver no exemplo isso aqui é só pra gente deduzir a gente tá saindo do zero pra deduzir a forma então lembra aquela figura só tô pegando o que me interessa que é essa parte aqui tá mas o plano obviamente é um plano todo completo só pra depois vocês não beleza então vamos agora determinar um ponto um p0 que tá nessa interseção então nessa figura aqui ó o ponto p0 só pode tá por aqui que é onde tem interseção não posso pegar um p0 aqui porque não tá nos dois planos nem posso pegar um p0 aqui porque também não tá nos dois pontos então vamos pegar um pano p0 aqui ó escrever de cor escura um p0 aqui qualquer né tô pegando um ponto agora eu quero um ponto nesse caso a gente vai ver que ele vai ter uma cara né porque eu preciso dessa cara pra gerar minha reta como é que eu encontro essa cara desse p0 vocês vão ver que não é difícil para isso então a gente tem o que tem isso aqui né p0 pertence a p1 p2 então para isso teremos a que usar as equações dos planos a gente não usou elas ainda só para encontrar o vetor normal é tomemos as equações de p1 e p2 p2 tá quem são essas equações de p1 e p2 a gente sabe né quem são as equações de p1 e p2 a equação é essa daqui né a1x mais b1y mais c1z isso daqui é menos d1 todo mundo concorda o que foi que eu fiz ó eu joguei simplesmente cadê meu plano joguei simplesmente esse cara pra cá vou fazer a mesma coisa do cu de baixo tá e a segunda equação vou chamar isso aqui de 1 e a segunda equação é a2x x é mais b2y mais c2z isso é igual a menos d2 pronto essa equação eu consigo deduzir do 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 plano tá essa equação é é simples né agora eu vou fazer o seguinte eu vou tomar como uma das variáveis sendo zero então a primeira equação é simples eu consigo tá então vamos lá então um ponto um ponto um ponto p0 tá pertence a r se satisfaz 1 obviamente se satisfaz ou satisfizer se satisfizer é o sistema o sistema o sistema um o sistema um acima tá por exemplo vou pegar o ponto zero vou ver se x igual a zero você podia pegar o y igual a zero Fabiano e a Marli poderia pegar o z igual a zero aí você tem que substituir nas duas equações que é o ponto que pertence aos dois aos dois aos dois planos tá por exemplo fazendo é x igual a zero x igual a zero obtemos o sistema dois que eu vou chamar de dois quem é o sistema dois se x sou zero eu vou substituir zero aqui zero aqui vou ficar só com y e z então vou ficar com o sistema b1 y mais c1 z igual a menos d1 e b2 y mais c2 z igual a menos d2 obtenha essa equação tá obtenha essa equação certo então já tenho a primeira coordenada do meu ponto neste caso né neste caso meu ponto meu ponto p tá meu ponto p que eu vou chamar de p ou p zero eu acho que eu chamei p zero né isso meu ponto p zero nos dará o que o vetor zero y e z só que eu consegui encontrar agora y e z com y e z solução de quem de 2 por que porque agora eu tenho uma equaçãozinha simples duas incógnitas duas equações sistema determinado então eu consigo encontrar y e z substituo y e z aqui então eu tenho meu ponto é zero e mais dois vetores ah professor e se eu pegasse y beleza você encontraria zero aqui x e z e x e z de onde observa que esse y não existiria contudo esse vetor esses valores estariam aqui tá a mesma coisa a gente acontece prazer então isso é uma forma de a gente encontrar um ponto p zero e agora eu já tenho tudo eu tenho um vetor diretor e um ponto p zero um vetor diretor e um ponto p zero eu faço tudo que eu fiz naquela sessão anterior tá essa é a primeira forma eu sou é bastante engenhosa é é bastante engenhosa tá por isso que a cereja do bolo é a última a última parte que eu deixei pra vocês então finalizando então com y e z solução de dois asterisco logo logo esse é o primeiro tá vamos fazer o segundo segunda forma logo a reta que eu vou chamar de interseção de dois planos tá dois planos será a reta a reta é que passa pelo ponto p zero p zero na direção do vetor v igual a quem n1 vetorial n2 n1 vetorial n2 tá beleza lembra isso aqui o gosto é do freguês tá eu escolhi a primeira coordenada pra matar e encontrar as outras duas vocês podem encontrar o contrário tá matar a segunda encontrar a primeira e a terceira ou matar a última encontrar a primeira e a segunda beleza essa é a primeira forma de encontrar um ponto e um vetor encontrar uma reta gerada por dois planos que se interceptam vamos pra segunda né é segunda forma eu vou colocar aqui vou passar essa página pra deixar sozinho ela então segunda forma segunda forma é a seguinte segunda forma eu vou colocar aqui primeira né primeira forma primeira forma e agora a segunda forma beleza como é a segunda forma vamos fazer o seguinte eu tenho os dois vetores os dois desculpa os dois planos então é seja π1 e π2 como anterior como os planos dados no início da sessão no início tá daí eu tenho o que eu tenho duas equações eu sei que a interseção é uma reta eu tenho duas equações qual é a equação da reta a gente viu lá no começo é a1x mais b1y mais c1z igual a menos d1 então já vou passar o d1 pro lado direito o a2x mais b2y mais c2z igual a menos d2 tá já passei os duas essa é a minha reta só fiz jogar o termo independente dos planos pro lado direito tá então qual a brincadeira a brincadeira resolveu esse sistema então qual é a brincadeira então daí assim basta basta é resolver resolver assim basta resolver é o sistema asterisco o sistema asterisco que nos dará que resolvido resolvido nos dará a reta r que é exatamente a interseção de pi1 com pi2 tá professor porque você não disse isso antes tá essa é a forma mais simples basta você resolver esse sistema tem um como é o resolver esse sistema o dia que você quiser por escalonamento por qualquer coisa mas por que observa que se você resolver esse sistema você vai encontrar x, y, z encontrando x, y, z você encontrou o ponto e o vetor diretor a gente já sabe é o que é o produto vetorial dos vetores normais então recai no caso anterior tá ok exatamente igual ao caso anterior vamos ver um exemplo vamos ver se se fixa a ideia pronto primeiro aqui exemplo exemplo escrever as equações paramétricas da reta dada da reta dada pela interseção dos planos x mais 2y menos z mais 1 igual a 0 esse é o plano π1 e π2 igual 2x menos y menos z menos 4 igual a 0 pronto pra gente terminar pronto vão pensando aí tá pensem rapidinho aí posso fazer de uma das duas formas tá se vocês quiserem eu faço das duas maneiras tá bom então tenho esse vetor esse plano desculpa dois planos todo mundo já sabe quem é os vetores normais né então facilmente eu encontro o normal desse plano e o normal desse plano quem é o vetor normal desse plano 1 2 e menos 1 quem é o vetor normal desse outro plano 2 menos 1 menos 1 tá esses são os dois vetores normais ok isso não é difícil então já tem um candidato ao vetor diretor que é exatamente o que o produto vetorial desses caras tá produto vetorial desses caras tá perfeito é vamos vamos resolver das duas maneiras pra vocês verem a diferença a solução solução eu vou começar pela primeira maneira que foi a que eu expliquei inicialmente solução tomemos os vetores normais de π1 e π2 como a gente já sabe quem são os vetores normais é o n1 igual a vou pegar aqui i mais 2j menos k e n2 igual a 2 menos 2i menos j menos k então a gente aprendeu que o vetor diretor da reta que eu quero é o produto vetorial neste caso v igual a n1 vetorial n2 é o vetor diretor da reta em questão da reta procurada o vetor diretor da reta procurada tá quem é o produto vetorial isto é quem é o v é exatamente i j k 1 2 menos 1 2 menos 1 menos 1 aqui aí nessa altura do campeonato todo mundo deve saber fazer determinante né então já vou botar a resposta aqui isso é menos 3i se tiver errado aqui a conta a ideia é a mesma tá vocês ajeitam menos 3i menos j menos 5k pronto esse é o vetor diretor é o determinante desse negócio aí tá é beleza se alguém tiver dúvida de determinar depois eu me falo que eu volto beleza peguei o vetor diretor ora é o vetor diretor de f já tem o vetor diretor vamos determinar o ponto p0 determinando p0 p0 vou pegar y igual a 0 naquela eu peguei x tá fazendo y igual a 0 y0 igual a 0 tá pegando p0 como sendo x0 0 e z0 tá temos temos vou pegar eu vou tirar esse p0 tá pessoal esse 0 pra não ficar por levar no sistema esse negócio é muito ruim vamos pegar assim ó x vamos pegar assim melhor pra didaticamente pra vocês é determinando p0 considere p0 igual a x yz agora seja y igual a 0 opa se y for 0 eu tenho lá duas equações do plano eu vou jogar 0 lá nas duas e vou chegar o que temos que vamos ver da equação do plano aqui ó se y for 0 eu mato esse cara e mato esse cara então vai ficar x menos z igual a menos 1 e 2x menos z igual a 4 você encontrar x e z tá então vamos lá vai ficar x menos z temos que x menos z igual a menos 1 e 2x menos z igual a 4 ora como é que eu encontro o x aí vou assistir vocês tá eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1 e vou somar com a segunda fazendo isso o que é que eu tenho multiplicando a primeira equação por menos 1 dá menos x com 2x dá x menos z com menos 1 dá z com menos z dá 0 igual a menos 1 com menos 1 dá 2 com mais 4 6 x é 6 se x é 6 eu substituo em qualquer uma das duas e encontro o z logo z é igual a x mais 1 por que? joguei o z pra cá e o 1 pra cá só que x é 6 portanto 6 mais 1 é 7 quem é o ponto x y ponto p0 daí p0 é o ponto é 6 0 e 7 beleza tem um ponto e o vetor diretor então esse ponto tá onde? na reta que eu peguei exatamente na interseção x é 5 multiplicando por menos 1 é posso ter errado beleza é menos 1 né beleza x é 5 tá já encontrei o e x é 5 não façam de cabeça na hora da prova tá então vamos lá o que foi que eu fiz multipliquei isso aqui por menos 1 dá menos x mais z mais 1 mais z com menos z mata menos x com mais 2x dá x só que menos com menos dá mais dá 1 4 mais 1 5 beleza então melhor ainda 5 mais 1 6 perfeito como eu disse qualquer erro aqui mas a ideia vocês tem que compreender então quem é meu ponto meu ponto é 5 aí por que nada esse ponto pertence à reta professor porque exatamente eu tô pegando um ponto p0 na interseção qualquer por que na interseção por que essa equação advém de onde das duas equações do cadê a equação aqui ó das duas equações do plano tá tô encontrando a solução então de fato esse ponto tem que tá na na interseção beleza tô em um ponto na reta tem um vetor diretor faco e o queijo na mão vamos lá portanto quem é meu p0 meu p0 é 5, 0 e 6 5, 0 e 6 e o vetor diretor é menos 3 menos 1 e 5 aqui ó menos 3 menos 1 e 5 tá menos 3 menos 1 e menos 5 menos 3 menos 1 e menos 5 o vetor diretor menos 5 ora daí portanto né concluímos que quem é a equação paramétrica todo mundo nessa altura do canto do coronado já consegue fazer direitinho p um vetor um ponto qualquer x y z perfeito daí um ponto qualquer ponto dado eu tenho um ponto qual a cara do ponto 5 0 e 6 e tem um vetor que eu quero que seja um múltiplo tv menos 3t menos t menos 5t t real essa é a equação paramétrica então observa que não tem nada de dificuldade são cálculos encontrar o vetor diretor produto vetorial das normais tô com isso em mão vou lá 0 1 das coordenadas 0 1 das coordenadas x y z nas equações nas equações do plano basta eu encontrar a que sobra as duas últimas coordenadas que sobram outras coordenadas que sobram com isso vai me gerar um ponto e um vetor e aí eu sei começo da aula um ponto e um vetor diz que um ponto qualquer é igual a p0 mais tv eu citei que o p0 eu tenho é o ponto exatamente que vem da interseção o v é exatamente o produto vetorial e o ponto qualquer é o que vai me dar a reta que tá aqui a reta tá essa é a primeira maneira que eu acho simples de verdade eu acho simples eu acho melhor do que fazer um de que calcular uma matriz um escalonamento de uma equação de três incógnitas e duas equações vamos ver agora segunda maneira solução vamos botar aqui primeira forma vamos agora para a segunda forma solução segunda forma tá então vamos ver qual é da nada a segunda forma beleza tá segunda forma então vamos pegar a equação e resolver eu tenho duas duas equações do plano né vamos devemos devemos encontrar R que é a interseção de pi 1 com pi 2 isto é devemos encontrar a solução do seguinte sistema quem é o sistema é já tenho ele aqui x mais 2y menos z igual a menos 1 primeiro plano 2x 2x menos y menos z igual a 4 tá igual a 4 e aí amigos só resta se você tiver força de vontade isola o x substituindo de baixo e vai fazendo essas continhas ou escalona eu vou escalonar tá o seguinte sistema resolvemos isso agora vamos resolver a solução do seguinte sistema resolveremos tal sistema por escalonamento vamos escrever isso por escalonamento tá deixa eu escrever escalonamento porque não está escrito escalonamento escalonamento beleza então vamos escalonar escalonar quem a matriz associada a esse problema que é a matriz dos coeficientes igual né matriz dos dos termos das incógnitas igual a essa a parte da igualdade então vamos fazer vamos fazer essa matriz que matriz é exatamente 1 2 a gente volta lá para conferir menos 1 menos 1 menos 1 aí aqui a variável independente menos 1 e 4 é isso 1 2 2 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 e 4 vamos conferir lá no começo 1 mais 2 menos 1 menos 1 e 2 menos 1 menos 1 e 4 porque esse 4 aqui vai para cá e esse 1 vai para cá perfeito amigão aí vamos escalonar isso tá vamos escalonar isso é sei lá eu quero o que como é que é escalonar eu quero deixar 1 aqui e zerar aqui embaixo então como é que eu vou fazer isso vou botar de azul a primeira é eu vou deixar a primeira linha paradinha paradinha então vou deixar a primeira linha parada 1 2 menos 1 menos 1 e quero zerar o primeiro elemento da segunda linha como é o zero o primeiro elemento da segunda linha alguém sabe dizer basta eu multiplicar pegar 2 vezes a linha 1 menos a linha 2 2 vezes a linha 1 dá 2 vezes 1 menos 2 zero então isso aqui dá zero 2 vezes a linha linha 1 é esse cara aqui 2 vezes 2 4 menos menos 1 dá 5 agora aqui menos 2 2 vezes menos 1 menos 2 mais 1 dá menos 1 e finalmente menos 2 que multiplica que subtrai menos 4 dá menos 6 menos 6 pronto consegui meu primeiro objetivo na linha de baixo eu zerei o x tá aí eu vou deixar agora o que eu quero eu quero deixar aqui 1 e depois eu quero zerar isso então vamos devagar com a dor vamos deixar 1 aqui como é que eu deixo 1 aqui basta eu pegar a linha 2 e dividir por 5 linha 2 dividido por 5 vai dar não mexo na primeira tá paradinho aqui 1 5 dividido por 5 1 aqui menos 1 quinto menos 6 quintos perfeito zerei x lá de baixo agora eu quero zerar y quero zerar y lá de cima como é que eu zero y fazendo o mesmo argumento que eu fiz ainda há pouco tá eu vou multiplicar a linha 2 por 2 e subtrair da linha 1 então vamos lá tá de azul aqui o próximo passo 2 vezes a linha 2 menos é desculpa linha 1 né menos 2 vezes a linha 2 linha 1 menos 2 vezes a linha 2 ah professor por quê? não entendi porque se eu fizer 2 vezes a linha 2 menos a linha 1 vocês percebem que 2 vezes 0 é 0 menos 1 vai dar quanto? menos 1 eu vou estar modificando esse número eu não quero esse número tem que ser 1 tem que ficar paradinho aí tá então essa opção não é boa então vamos pra opção que é boa que é essa vou deixar paradinho ali embaixo vou mexer com a de cima tá deixando paradinho ali embaixo a gente vai ficar assim vou deixar paradinho essa e vou mexer com a linha que eu tô querendo matar os termos ou seja eu quero matar esse termo então beleza 1 não mexe a gente acabou de ver porque 1 menos 2 vezes 0 é 1 aí agora o outro 2 menos 2 é 0 opa já matei x embaixo e y em cima e vou ficar com z quem é agora a linha 1 vou fazer a continha aqui de vermelho pra não errar a linha 1 é menos 1 menos 2 que multiplica menos 1 quinto isso aqui é menos 1 mais 2 quintos isso aqui é quem menos 5 mais 2 sobre 5 isso é menos 3 quintos beleza menos 3 quintos pra não errar tá beleza a próxima é a linha 1 menos 1 menos 1 menos 2 vezes a linha 2 que é a linha 2 menos 6 quintos isso daqui é menos 1 mais 12 quintos isso é menos 5 mais 12 dividido por 5 isso daqui dá quanto? 7 né 7 mais 5 12 sobre 5 tá bom? então 7 quintos perfeito essa é a minha matriz já na forma escada porque eu não consigo mais fazer nada lá pra cima observa que esses termos aqui são os termos independentes pessoal isso aqui é x o y é 0 eu tenho z aqui o x é 0 tem o y e tem o z igual a esses dois valores então vamos escrever isso daí o que é que a gente tem? a gente tem que x menos 3 quintos de z é igual a 7 quintos e na de baixo eu tenho que y menos 1 quinto de z é igual a menos 6 quintos tá? agora eu vou pegar z como parâmetro tá? eu posso pegar o x ou y o ideal é o que não por que que não? porque esse x e y eu não tenho controle o único cara aqui que eu posso dar e vocês podem encontrar o x e y é o z por que? porque tem nas duas equações então quem seria o parâmetro natural? eu vou pegar o z por que? lembra que para cada parâmetro eu tenho um ponto se eu te der se eu te chamo x de parâmetro esse cara vira o t se eu te der o t você não vai ter como encontrar o z e o y facilmente em forma de t tá? então para facilitar sempre pegue os parâmetros o bisu né os caras que são iguais nas duas equações vocês sempre vão conseguir isso ou x ou x e x ou y e y tá? aqui a gente pegou z e z quando escalou então tomando z tá? tomando z como parâmetro isto é que danada é isto vou escrever aqui não abreviar isto é fazendo z igual a t obtemos a as equações paramétricas de r quem são as equações? é x igual a 7 quintos mais 3 quintos de t e y igual a 6 quintos mais 1 quinto de t t real pertencem aos reais tá? tá ok? isto aqui eu vou chamar de asterisco então qual é a reta r qual é o vetor diretor desculpa e o ponto p0 que gera a reta r tá? então vamos escrever isso a reta r r é paralela ao vetor e aí é fácil a gente ver qual o vetor o vetor vou escrever aqui a gente vê lá 3 quintos de i mais 1 quinto de j mais k por quê? observa aqui é o vetor ó 3 quintos de i 1 quinto 1 quinto de j e z é igual a t aqui ó z é igual a t então isso aqui é 1 tá? então eu tenho x, y e z tá? então melhorando ainda né? deixa eu escrever a reta deixa eu fazer assim pra eu acho que fica mais claro assim assim ou ainda né? escreve assim ou ainda quem é a reta r? pra gente escrever a reta no formato que vocês conhecem é x igual a 7 quintos mais 3 quintos de t aí fica mais fácil vocês captarem todos os pontos que eu quero p0 e o vetor diretor y 6 quintos mais mais 1 quinto de t e z e z igual a 0 mais t tá? por quê? porque eu peguei z igual a t tá aqui ó z igual a t então daí agora sim eu vou chamar isso de asterisco tá? então agora sim a reta r que passa que é paralelo a reta r que é paralelo ao vetor v igual a quem é o vetor? o vetor é exatamente esse aqui ó é o vetor 3 quintos 1 quinto e 1 e e passa pelo ponto p0 igual a quem? 7 quintos 6 quintos e 0 tá aqui o ponto é asterisco é asterisco tá logo p1 interseção com p2 é exatamente a reta r que é a reta asterisco ok? é a mesma reta tanto do caso anterior como essa vocês vão perceber só que o vetor diretor é múltiplo e o ponto também tá bom? então isso daqui finaliza o o assunto por hoje de planos tá? eu vou parar a gravação interromper a gravação